Vamos lá, mais um capítulo envolvendo os eventos clandestinos que são realizados no Dom Almir aqui em Uberlândia. No fim de semana, teve uma confusão generalizada, depois que moradores acionaram a polícia reclamando do som alto, da movimentação ali na região, denunciaram atividades de traficantes, a baderna toda. A IAPM montou uma operação e conseguiu fazer o que? Dispersar a multidão. Acabou com o rolê. O problema, gente, é que o bairro inteiro sofre com esses encontros, que tem música alta, e isso acontece praticamente todo fim de semana. Muita gente vai. A IAPM, olha aí, os eventos inclusive são divulgados nas redes sociais, acontece tranquilamente. Te apresento o baile do Dom Almir, super famoso, mas é o melhor lugar do universo? Talvez não. Por isso que a polícia militar já anunciou que vai continuar com as ações para impedir essa perturbação do sossego na região. Eder Fritz está ao vivo com a polícia militar, que vai falar, como eu disse, dentro do que é possível, porque eles também não vão entregar todas as atividades ali, mas alguma satisfação eles já querem dar para a comunidade. dizer, ó, estamos aqui, estamos de prontidão e vamos atuar. Éder, é com você. Oi, Luciana, boa noite. Boa noite a todos novamente. Pois é, Luciana, nós estamos aqui no 17º Batalhão e, como você disse, a polícia não pode passar tudo, mas o que acontece é um grande trabalho de investigação e monitoramento desses bailes funks, que acontece geralmente em lugar clandestino, acaba deixando lixo, bagunça e fora a perturbação do sossego, como aconteceu nesse último caso e desses vídeos que a gente acabou mostrando agora para vocês. Nós estamos aqui com o capitão da polícia militar, o capitão Wendel, e ele vai falar mais sobre essa operação. Capitão, como é que funciona? Como é que funcionou nesses dias lá? Vocês dispersaram o pessoal que estava lá? Acontece em lugar proibido? Como que é? Sim, primeiramente é importante frisar que a ação policial é toda respaldada na lei e que essas ações que são desenvolvidas, essas ações preventivas, quanto de repressão qualificada, elas são focadas no bem maior que a coletividade. Então, se nós temos situações em que o direito de outras pessoas está sendo lesado, como o direito de ir e vir, o direito ao sossego, no caso nós temos a perturbação do sossego, nós temos essa prerrogativa e temos de agir naquele local ali. Esse direito de ir e vir, capitão, é porque eles acabam fechando a rua, né? Tem muita aglomeração, tanto de pessoas, de carros, de vendedores ali, e acaba privando esse espaço que não é um local para fazer evento ou esses bailes funk que tem acontecido. Com certeza, essa interdição de vias e todo esse comércio ilegal, todas essas situações ali, colocam em risco não só os frequentadores dos locais, né, mas com a população local que precisa de transitar e que precisa de ter o seu sossego garantido também, porque nesses locais a gente sabe que a maioria são pessoas trabalhadoras, né, tem muitas pessoas ali que precisam estar, né, se aprontando para dormir, para trabalhar no outro dia, né, então a gente faz essa ação. Esses bailes costumam ir até, geralmente acontecem até altas horas da madrugada e termina quando o sol está amanhecendo mesmo, né? Sim, então por isso a gente tem que ter essas ações voltadas ali conforme nós temos feito, e inclusive com o apoio de outros órgãos, né, participação da Prefeitura, PROCON, nas fiscalizações devidas ali, porque nós precisamos de dar uma resposta à sociedade, conforme temos feito. Luciano, o trabalho da Polícia Militar também é combater o tráfico de drogas que acontece ali na região, porque a gente sabe que esses eventos são regados aí de drogas ilícitas, que o pessoal acaba comercializando ali mesmo no meio da rua, né, Capitão? Sim, então por isso nossas ações são voltadas ali com ações de inteligência também, lançamos equipes, né, também de inteligência, tem todo um trabalho que é feito, é, passar aqui que nós vamos estar intensificando essas ações e a Polícia Militar, né, não coaduna com esse tipo de situação que quebra a ordem pública, então nós sempre estaremos aí à disposição para a sociedade bem. É, manter a ordem pública, né, Luciano, que esses bailes, como o capitão falou, tiram o sossego daquele trabalhador que levanta ali de madrugada para poder estar logo cedo no serviço, e é nesse horário que as pessoas estão levantando para ir trabalhar que essas pessoas estão ali com som alto, a gente sabe que esses bailes funk, eles costumam levar esses carros de som, essas estruturas gigantescas, que a rua não é um lugar para se fazer esse tipo de evento, né, Capitão? Então acaba perturbando os moradores e as pessoas de bens que estão ali. Com certeza nós manteremos as operações, iremos intensificar e não estaremos cegos a esse tipo de situação. Capitão, estou morando ali nessa região, é, um exemplo, estou morando ali nessa região, estou me sentindo perturbado pelo barulho, fiz algum flagrante, o que a pessoa deve fazer? Bom, nós temos os canais oficiais da Polícia Militar, o próprio 190, se for uma situação onde tem mais detalhes, a pessoa queira passar mais detalhes específicos sobre local, pessoas, veículos, tem o DISC que denuncia também através do 181, que a pessoa pode estar, né, o cidadão pode estar fazendo esses contatos por esses meios de canais oficiais. Lembrando, Luciana, que o Capitão, antes de entrar aqui ao vivo, a gente estava conversando, é muito importante também a população informar a polícia, talvez até antes, né, de tudo isso acontecer, que esses bailes costumam ser organizados, começam geralmente primeiro ali na internet, nas páginas do Instagram, do Facebook, para fazer a divulgação. Então a PM também faz esse trabalho de monitorar onde pode estar acontecendo, e a população também pode avisar vocês, né, Capitão? Com certeza a população pode participar, pode e deve participar, e nós estamos abertos a receber as informações e a estar verificando essas informações, né, de forma qualitativa, trabalhando para poder identificar esses movimentos clandestinos, conforme tem acontecido. Capitão, a gente tinha até aqui um relato de uma telespectadora, que acabou de mandar aqui para o Cidade Alerta, ela disse, ela está se referindo ao bailão do Dom Almir. A mulher, ela está afirmando que ocorre todo fim de semana, que é impossível dormir para poder ir para o trabalho, que a gente acabou de falar aqui, que os eventos acontecem ali no cruzamento da Avenida Solidariedade com a Renascer. E ela pergunta, ela quer saber se a polícia vai repetir essas ações que aconteceu agora da última vez, se a polícia pretende repetir essas ações até para combater usuários de drogas que tem ali. Ela está se referindo aqui também ao disque bebidas e também às adegas e casas noturnas que funcionam ali perto. Qual a orientação? Até porque esses bailes, tem muitos vendedores ambulantes e tudo, mas tem um comércio local que acaba ficando aberto ali. Tem alguma restrição para esses comércios? Tem um horário de fechar? Tem alguma orientação que a polícia possa dar para esses comerciantes? Bom, primeiramente, respondendo à telespectadora, nós vamos intensificar essas atividades, serão realizadas as operações. Nós não estamos cegos para esse tipo de situação e vamos continuar monitorando e trabalhando com as operações. Com relação a toda essa rede de comércio que tem em torno ali, conforme eu expliquei, são realizadas operações conjuntas com o PROCON, a Prefeitura, esses locais são fiscalizados com relação ao varaz de funcionamento. Então, toda essa questão referente ao funcionamento está sendo observada também. São feitas notificações. Então, toda essa questão jurídica relativa a essas providências estão sendo adotadas. Luciana, como a gente falou, é muito importante essa participação da população junto com o trabalho da polícia, porque a população auxilia o trabalho da polícia, ligando, fazendo ocorrência, denunciando esses pontos aí de baile funk e denunciando as irregularidades. Então, pessoal de casa, está acontecendo alguma coisa? Faz um vídeo, mostra para a polícia, para vocês poderem se ambientar e saber do assunto também, né, capitão? Com certeza, a população, com certeza, pode contribuir, tem condições de contribuir. Nós estamos abertos para estar recebendo todas essas informações aí, para podermos trabalhar e dar continuidade às operações. É isso, Luciana. Dá parabéns aqui para a Polícia Militar, que está intensificando esse trabalho em combate a esses bailes clandestinos. Lembrando que o Cidade Alerta não está aqui para criticar o baile funk, mas fazer esses eventos em locais apropriados, que tenham autorização da Prefeitura, que tenham alvará de funcionamento, que não seja feito de qualquer forma ali no meio da rua, perto de uma residência, em horário que não pode, em locais que acabam tirando o sossego. Eu acredito que seja o mesmo pensamento da Polícia Militar. Ninguém está contra o baile funk, mas sim quando é feito em local inapropriado e que não tem uma regulamentação pelos órgãos oficiais. Certamente, porque feito de forma clandestina e da forma como querem fazer, vai trazer riscos à população, riscos a quem frequenta. É a hora que a Polícia Militar entra em cena, Luciana, quando há essa clandestinidade nos bailes funks. E aí é o problema, de fato, onde a comunidade acaba reclamando e com razão. Porque imagina, você chega cansado ou você tem que sair no outro dia de manhã para trabalhar e essa baderna toda acontecendo. Gente, cada um curte a música que quiser, faz o rolê que quiser, cada um é dono do seu rolê. Mas o seu direito de fazer festa não pode interferir no sossego do morador do bairro. Portanto, a polícia precisa agir. Nós estamos trazendo para você, em primeira mão, aqui no Cidade, a resposta que a comunidade do Duolmir precisa. E mandou aqui para a gente, inclusive, em diversas mensagens que chegam no WhatsApp do Cidade Alerta Minas e também pelas minhas redes sociais, lá no Instagram, Luciana Leite. A APM vai continuar atuando. E aí eu abro um espaço, inclusive, para a comunidade, para os moradores do Dom Almir e de outros bairros onde esses eventos estão acontecendo, que mantenham a gente informado também. Porque nós estamos aqui para ajudar. Galera que gosta de fazer o baile, vai para uma região mais afastada, para uma área aí que não vai incomodar ninguém. Quer fazer um encontro de som com os carros de som? Beleza, mas não atrapalha a comunidade, não. Vamos deixar o morador dormir, vamos deixar ali as crianças em paz, vamos fazer pipi no lugar certo, não vamos levar transtorno para os moradores. Porque vocês incomodando a comunidade, a festa vai acabar. A APM vai bater, o rolê vai acabar. E não importa quanto o tempo passe. Pode ser que a poeira baixe agora duas, três semanas e depois volte a APM e vai voltar nessa outra semana também e vai acabar com a festa de todo mundo. Então se organiza minimamente, vai para um espaço afastado, faz a festa de vocês lá, fiquem lá tranquilos e aí todo mundo está feliz. Vocês estão no rolezinho e a galera está descansando, problema resolvido. E a comunidade pode ficar tranquila que a polícia militar está de prontidão. Obrigado. 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 Obrigado.